Há muitos anos, em todos os vídeos que eu posto aqui sobre skins de CSGO, eu recebo vários comentários do mesmo tipo sobre pessoas questionando a Valve sobre os valores de algumas skins. Afinal, qual o sentido de lançar uma skin extremamente bonita, extremamente cobiçada por todos e ao mesmo tempo inacessível? Quantas pessoas que jogam CSGO no mundo têm condições de comprar uma AWP Dragon Lore Factory New de mais de 9.500 dólares? Ou então, uma Butterfly Doppler Safira, onde a Factory New mais barata está anunciada por 13.030 dólares? Por que a Valve fez isso? Afinal, por que as skins de CSGO são tão caras? No vídeo de hoje, eu irei trazer todas essas respostas a vocês e contar o plano que a Valve já colocou em ação para baratear as skins de CSGO. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Só para deixar bem claro que esse vídeo não é uma dica de investimento. Eu não vou recomendar a compra de nenhuma skin, nem a utilização de nenhum site. O único intuito desse vídeo é explicar para vocês o motivo de algumas skins de CSGO serem tão caras assim. Então deixem um like e assistam o vídeo até o final, pois hoje vocês irão aprender muito. Muito mesmo. Lembrando que o canal é parceiro do CSGO.net. Então, se você tem mais de 18 anos e deseja abrir algumas caixas no CSGO, eu recomendo esse site, que é o maior e mais seguro site de abertura de caixas do mundo. E, rapaziada, uma novidade aí muito legal para vocês. Eu consegui um código que dará 100% de bônus no CSGO.net. Um código que, literalmente, vai dobrar o que você depositar. Só que tem um porém. Esse código só funciona para quem depositar mais de 100 dólares. E ele tem um limite de 100 usos. Ou seja, só as 100 primeiras pessoas conseguem ativá-lo. E o código, no caso, é o CENDOG. CENDOG, tudo junto. Então, se você for depositar no site mais de 100 dólares, use o cupom CENDOG. E quem utilizar esse cupom também participa do sorteio, junto de quem utilizar o cupom Matilha esse mês. Fiquem tranquilos. CSGO.net, o link do site, tá na descrição. Para entender o motivo das skins de CSGO serem tão caras, ou melhor, algumas delas, precisamos voltar pouco mais de 9 anos atrás. Mais precisamente, no dia 14 de agosto de 2013. Que foi quando a Valve lançou as primeiras skins do jogo. O CSGO foi lançado no dia 21 de agosto de 2012. E quando o jogo foi lançado, ainda não haviam skins. Só em 2013, que é a atualização mais icônica e importante do jogo. A atualização The Arms Deal. Trouxe a primeira caixa de skins e várias outras coleções de mapas. Nessa atualização, mais de 100 skins foram lançadas. Skins que poderiam ser adquiridas jogando em servidores oficiais. Ou então, abrindo caixas que você ganhava jogando em servidores oficiais. Porém, para abrir essas caixas, você precisava comprar a chave. Que de lá, até hoje, podem ser adquiridas dentro do próprio CSGO. Ou então, por meio de um mercado paralelo. Que foi introduzido nessa mesma atualização. E esse mercado paralelo é um dos principais. Se não, o principal personagem dessa história. Antes de falarmos sobre esse mercado paralelo. Vamos falar dos primeiros problemas que a comunidade e a Valve também teve de enfrentar. Lá em 2013, assim que as skins foram lançadas. Como não havia ainda o monitoramento das transições que eram feitas. Iniciou-se uma onda de skimmers. Muitas pessoas foram vítimas de inúmeros skins. Se você acha que hoje vários golpes acontecem. Meu amigo, 9, 8 anos atrás, a situação era bem pior. Eram golpes hoje considerados bestas. Simples. As pessoas enviavam skins. E só depois percebiam que haviam sido enganadas. Nessa mesma época, surgiram também vários e vários sites enganosos. Inclusive, o primeiro vídeo que eu postei esse ano no canal. Foi sobre um desses sites. O qual, seus donos, eram também donos da FaZe Clan na época. Se você quiser entender um pouco mais dessa história. Eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição. Mas, primeiro, assista esse vídeo aqui até o final. Porque, senão, vocês podem se confundir. E, de qualquer maneira, teriam que voltar para esse vídeo. Enfim. Nessa época, também, os primeiros marketplaces de skins começaram a surgir. E esses sites foram importantes para diminuir o número de pessoas que estavam simplesmente apostando as suas skins. Com os sites marketplaces. As pessoas poderiam simplesmente listar as suas skins no preço que desejassem. E apenas pagariam uma taxa de transação. E isso fez com que o mercado girasse. Com que as skins tivessem valores estabilizados. E fez também com que várias pessoas pudessem viver graças às skins. Afinal, se você tivesse uma skin rara, você poderia vender. E essa grana você poderia retirar para o seu banco. E não apenas presa na Steam. Disponível para gastar em outros jogos. Ou então, outras skins. Tudo isso fez com que aquela regra da oferta e demanda começasse a definir o preço das skins. Pois, diferente de outros jogos, como League of Legends e hoje temos também aí o Valorant. As skins do CS não são vendidas pela Valve. A Valve não define o preço de nenhuma skin. A Valve apenas vende a chave. E a chave tem um preço padrão. Hoje, em reais, R$12,69. As caixas do jogo são dropadas de forma gratuita enquanto você joga CSGO. E o que fez uma AWP Dragon Lore Factory New, hoje, custar mais de R$9.500. Não foi a Valve que definiu esse preço. Mas sim, a forma que a Valve programou o CSGO para essa AWP ser dropada. Quando as skins foram lançadas, a Valve as classificou em 8 categorias diferentes. Ou melhor, 8 raridades. Cada raridade tem um nome e uma cor que a define. Da menos rara para a mais rara temos. Consumer, Industrial, New Spec, Restricted, Classify, Covert e as skins Contrabando. Que, no caso, há apenas uma skin Contrabando no CSGO, que é a M44HAL. Mas aí, é uma raridade exclusiva para essa skin que a Valve criou. Pois a M44HAL, no seu lançamento, teve um problema ali de direitos autorais. E ela tem essa raridade, pois é a única skin do jogo que você não consegue gerar uma nova. Seja lá a maneira que for. Então, não tem nenhuma caixa que você consegue dropar essa skin. Contrato de troca, nada. No caso de algumas skins, como AWP Dragon Lore, AWP Medusa, AWP Gangner, AK-87 Rudeo Lotus, por exemplo. Não há nenhuma caixa para você dropá-la. São skins que ficaram disponíveis apenas por um tempo limitado. No caso, durante operações. E após essas operações, chega. Você só consegue ir fazendo o contrato de troca. E mesmo assim, você ainda precisa contar com muita sorte. E muito dinheiro também. Pois esses contratos de troca têm um custo. E um custo alto. Além disso, tem a questão do float. Que, para quem não sabe, é o número que define o desgaste da skin. E praticamente todas as skins possuem cinco desgastes diferentes. Nova de fábrica, desgaste mínimo, testado em campo, bem desgastada e veterana de guerra. E, obviamente, na grande maioria dos casos, quanto mais nova a skin, mais ela vale. E o fato de ter um float, ou seja, esse número que define o desgaste da skin com muita precisão. Uma skin Factor New pode ser mais cara do que a mesma skin também Factor New, por ter um float muito menor. Eu disse para vocês que a AWP Dragon Lore Factor New hoje está custando pouco mais de 9.500 dólares. Porém, eu que sou colecionador, eu tenho a AWP Dragon Lore com o melhor float do mundo. Que ainda tem um float simbólico, um float especial. Que é o float 0.00001337. A última oferta que eu recebi por essa Dragon Lore foi de 40 mil dólares. Ou seja, são muitas variáveis. Isso que eu não falei de paterne. Pois tem algumas skins que, mesmo sendo a mesma skin, podem ser diferentes. Vou dar o exemplo aí das facas, da K47, da MAC10 e da 5.7 aquecimento de aço. Cada skin aquecimento de aço possui mil ilustrações diferentes. Quando você droga uma skin aquecimento de aço, que já não é algo tão fácil, ela pode vir de mil maneiras diferentes. Quando tem muito azul e um azul bem posicionado, a skin pode valorizar em mais de mil por cento. Então, quando você pega todos esses fatores das skins e adicionar o fato do CSGO ser um jogo extremamente popular e estável, O CSGO, rapaziada, já está há 10 anos no mercado. Contando aí as outras franquias, como o CS Surce, o CS.6, conseguimos somar já há mais de 22 anos. É um jogo que tem história, é um jogo consolidado, tem muita gente que jogava há 20 anos e que continua jogando até hoje. E provavelmente é o jogo que conseguiu durar mais tempo, está durando ainda, com um público constante e fiel. E é um jogo que é muito popular não só aqui no Brasil. É popular na América do Norte, é popular na Europa, é muito popular na Ásia. E é um jogo que atende todos os públicos. O Neymar, por exemplo, é apaixonado por CSGO e gasta muito dinheiro com skins. Não só ele, vários jogadores de futebol. Na China, já teve player que um dia gastou mais de 500 mil dólares em skins. Tudo isso contribui para que as skins, principalmente as skins mais antigas, sejam tão raras, cobiçadas e, consequentemente, caras. Porém, acredite ou não, isso não é vantajoso para a Valve. E é por isso que a mesma, há pouco mais de dois anos, iniciou um projeto para baratear as skins de CSGO. E é por isso que eu digo para vocês que é quase certeza que jamais teremos uma nova Dragon Lore, uma nova HAL, enfim, uma nova skin com preço tão alto, igual algumas que temos hoje no CSGO. Mas afinal, dog, que plano da Valve é esse? Explica para nós no próximo vídeo. Estou brincando, rapaziada. Vou explicar agora, nesse vídeo mesmo. Bem, primeiramente, devemos entender que quando eu faço uma troca de skins com algum amigo, algum colega ou alguém que está comprando a minha skin por fora, por exemplo, alguém que está fazendo um Pix para mim, a Valve não ganha um centavo sequer dessa transação. A Valve ganha quando alguém compra ou alguém vende uma skin dentro do próprio mercado da Steam. E para cada transação, a fatia da Valve é grande, é 15%. Porém, a Steam tem um limite. Aqui no Brasil, você não consegue negociar nada acima de R$9.000. Logo, para a Valve, não é interessante ter nenhuma skin no CSGO que custe mais de R$9.000. Afinal, essa skin custando mais de R$9.000, ela não será negociada dentro da Steam. Ela será negociada em sites terceirizados, por fora. E aí, a Valve não pega a fatia dela. É por isso que nas duas últimas operações, principalmente, a Operação Riptide e a Operação Presa Quebrada, a Valve mudou completamente o sistema de drop das skins que ela lançou junto dessas operações. Antigamente, durante uma operação, você dropava uma skin aleatória, que poderia haver em qualquer raridade, fazendo as missões. Óbvio, a chance de você dropar uma skin de raridade oculta, uma skin de raridade vermelha, era muito baixa. Por isso que poucas pessoas conseguiam a AWP Dragon Lore. E esse foi o padrão até 2017, com a Operação Hydra, e em 2019, com a Operação Teia Fragmentada. Esse sistema de drop já foi alterado. A partir dessa operação, você começou a comprar estrelas, e a cada 100 estrelas, você preencheu um ciclo. Nesse ciclo, você dropava, se não me engano, de duas a três skins de cada coleção que foi lançada nessa operação. No caso, era a coleção Norse, onde você poderia dropar a AWP Gangner. A coleção Saint Mark, onde você poderia dropar uma K47 Wild Lotus. E a coleção Kennels, onde você poderia dropar ali a AWP The Prince. Nessa operação, esse sistema não fez a ideia da Valve funcionar muito bem. Afinal, essas skins ficaram muito caras. A AWP Gangner Factory New, por exemplo, tem quase o mesmo preço da Dragon Lore. Ela custa 9 mil dólares. Foi em 2020, que esse plano da Valve começou a dar certo. Na Operação Presa Quebrada. Onde, com as estrelas compradas, você poderia escolher onde elas seriam gastas. Ou seja, a coleção Control dessa operação, que trouxe a AWP Fade. Você poderia pegar as suas estrelas e gastar todas, literalmente todas, nessa coleção. Isso fez com que muitas, muitas AWPs Fades fossem dropadas. E mesmo que a sua demanda fosse alta, a oferta era muito alta também. Porém, não é à toa que AWP Gangner, no mundo, hoje, existem 3.303. Já a AWP Fade, 10.897. Na Operação Arptide, lançada no ano retrasado, a Valve manteve esse padrão. Porém, para uma coleção específica, a coleção do mapa Train, você ainda poderia gastar as suas estrelas na raridade que desejasse. Olha que bizarro, rapaziada. Não é à toa que a Glock Gamma Doppler, a skin mais rara da coleção Train, só Emerald, cara, só Emerald, que é a com o paterno mais raro, foram dropados mais de 16.700. Isso foi propostal, pois a Valve sabia que dificultando o drop da Glock Gamma Doppler Emerald, o preço dela iria subir muito e ela não seria comercializada dentro da Steam. Hoje, enquanto uma faca Emerald pode custar mais de 10 mil dólares, a Glock Gamma Doppler Emerald custa 171 dólares. O ponto é, a Valve tá mudando, a Valve quer skins mais baratas para lucrar primeiro, tendo essas skins sendo comercializadas dentro da Steam e, por serem mais baratas, sendo comercializadas por um volume muito maior. Fez sentido para vocês, rapaziada? Óbvio, isso, pelo menos até agora, e não há nenhum indício que irá se aplicar para as facas. As facas continuam sendo muito raras, inclusive nessa Operação Arptide, a última operação, tivemos o lançamento da Butterfly Emerald. E essa continua rara, cara, enfim. Pelo que parece, as facas, a Valve não tem intenção nenhuma de mudar. Agora, nas skins de armas, o plano é esse, é baratear. E aí tá o grande erro da comunidade. A Valve não ganha um real com a Dragon Lore sendo vendida a 10 mil dólares. Pessoas não entendem isso. Eu não acho que a Valve vê isso como um erro do passado, afinal, isso ajudou a popularizar o jogo, a trazer novos players. Mas, daqui pra frente, não mexendo nas skins que já estão lançadas, o plano é esse, é baratear. Baixar o custo e só o plano da Valve. Entenderam? Aprenderam sobre as skins? Então, deixa o like, por favor, se inscreva no canal e divulga para os seus amigos, divulga para aquele seu amigo que não manja nada de skins e que já fez alguma besteira dentro do jogo e acabou perdendo dinheiro. Seja aí, galera. Tamo junto, valeu. Eu já vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo do canal com o Ativão 337. Falou! Tchau, 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 tchau.